Cada vez que a gente escuta a palavra do Senhor, cada vez que a gente tem a oportunidade de ser impactado por aquilo que Deus é, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de identificar e de entender como é que eu posso conhecer a Deus pela força da sua palavra, já que na nossa vida muitas vezes nós não temos muita confiança no que o outro nos diz, a palavra do outro sempre passa pelo equívoco, pela mentira, pela falsidade mas em Deus não, em Deus a sua palavra é a tradução exata do que é, mesmo que haja um mistério a ser percorrido, a ser investigado a sua palavra é o caminho pelo qual chegamos até Ele, é como se nós tivéssemos que chegar a algum lugar e para chegar a este lugar nós precisássemos de um mapa que nos localizasse no espaço é impossível você chegar a um lugar, a uma cidade, se você não tem um caminho para percorrer caso contrário a gente fica perdido, é impossível a gente chegar, percorrer as distâncias se nós não estivermos sinalizados para o destino a que queremos chegar e a palavra de Deus é o caminho para que nós possamos chegar até Ele, que também é palavra não há mentira nessa palavra por isso Jesus é tão direto no momento em que Ele fala de seu Pai no momento em que Ele é a tradução perfeita daquilo que Deus é e hoje de maneira muito especial, fazendo uma alusão ao grande significado da vida cristã estabelecida a partir de dois pilares se quiser ser de Deus, terá que viver as duas vias do amor amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo se perguntar para você o que é que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra amor? o que é que você entende dessa palavra? o que é que você consegue absorver dessa palavra? qual é a primeira imagem que vem ao seu coração no momento em que você escuta essa expressão? e aí minha gente, se temos aqui 10, 20, 30 mil pessoas teremos 30 mil definições algumas parecidas mas é impressionante o quanto que o amor nos toca de forma diferente é impressionante o quanto que o amor ele se torna múltiplo é impressionante o quanto que o amor se torna criativo porque ele se torna experiência concreta na vida de cada um e nisso está a grandeza daquilo que nós chamamos o amor os poetas tentaram o tempo todo Camões dizia o amor é o fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente é o descontentamento de contente é dor que desatina sem doer é o estar-se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor tão contrário assim é o mesmo amor Adélia Prado na sua tentativa de dizer o que é o amor ela cai na simplicidade bela de assumir que o amor é miudezas é miudinho ele é tão miudinho que se a gente não presta atenção a gente pisa e mata o tempo todo o amor é tão miudinho o amor é tão miudinho já dizia a poetisa que se a gente não abre bem os olhos a gente não enxerga a gente não sabe onde está é ferida que dói e não se sente quantas vezes você doeu por amor e se alguém perguntasse para você onde é que está doendo você não saberia dizer estou errado quantas vezes o amor lhe atingiu e você foi capaz de sofrer e o corpo todo sentia febre e você não sabia porquê onde é que dói nós não sabemos o amor quando nos atinge ele nos confunde naquilo que a gente sabe sobre nós mesmos no primeiro momento porque ele é surpresa ele é revelação ele é inauguração o amor é essa realidade que tem o poder de chegar inaugurar e de fazer ser novo aquilo que antes estava velho e Jesus não é um teórico a respeito dessas coisas porque se tem uma coisa que Deus sabe em Jesus que a sabedoria de Deus é plenamente demonstrada nesse homem é sua capacidade de olhar as coisas miúdas da vida é capaz de enxergar aquilo que os outros olhos não viram era capaz de perscutar a realidade de adentrar o coração daquelas pessoas que ele encontrava e de ver as miudezas que ninguém havia visto antes oh minha gente colocar os pés no segmento deste homem é fazer a mesma coisa é ouvir essa palavra que já ouvimos tantas vezes e descobrir que há um imperativo ético no amor que nos coloca na responsabilidade de começar a olhar a vida de uma forma diferente amar a Deus sobre todas as coisas isso pode parecer teórico demais para nós o que significa amar a Deus sobre todas as coisas o que significa amar o meu próximo como a mim mesmo o que significa eu olhar para o meu irmão e reconhecer que nele há uma sacralidade que eu não tenho o direito de violar como é que isso concretamente pode acontecer na nossa vida sem que isso seja apenas mais uma das regras que nós aprendemos mas que não acaba que não termina dentro de nós que não acontece dentro de nós não pode terminar mesmo tem que acontecer como um processo de continuidade como é que eu posso experimentar na minha vida esse amor como é que eu posso descobrir nas miudezas dos meus dias esse convite de Deus a me abrir os olhos para perceber a vida as pessoas as realidades minha gente eu começo essa primeira pregação nessa nessa eucaristia propondo a você isso se você quiser viver a experiência de curar os seus afetos as suas emoções descubra antes de qualquer coisa o que significa amar porque muitas vezes a primeira coisa que Deus precisa curar dentro de nós é o que a gente acha sobre o amor muitas vezes a primeira coisa que Deus precisa endireitar na nossa vida é o que nós entendemos a respeito do amor porque em nome do amor nós cometemos atrocidades terríveis em nome do amor nós matamos em nome do amor nós aprisionamos em nome do amor nós sequestramos em nome do amor nós roubamos o outro para nós em nome do amor nós não disciplinamos em nome do amor nós não dizemos não na hora que tem que ser não em nome do amor nós dizemos sim na hora que não pode ser sim em nome do amor nós matamos em nome do amor nós fazemos guerras em nome do amor nós criamos divisões, quando nós ouvimos de Jesus, que o caminho da santidade, que o caminho da perfeição, consiste nessa observância simples, de amar a Deus e de amar o que está do nosso lado, Ele coloca para nós, a responsabilidade de primeiro descobrir o que é isso, vocês já ouviram aquela música? O amor tem feito coisas, que até mesmo Deus duvida, já curou desenganados, já ouviu isso? Já curou tantas feridas, já curou tanta coisa, já curou tanta gente, já fez de novo tanta gente, já fez acontecer o que a gente achava que seria impossível, dá força àquele que não tem, igual aquele senhor, que diante do ataque de um cão bravo, de um pitbull, ao seu neto, e outro dia no noticiário, um senhorzinho, sem força nenhuma, de repente enfrentou aquela fera, como se fosse um rapaz de 20 anos, dotado de plena força física, para combater o cão, onde é que aquele senhor descobriu forças, razões, motivos, para poder se levantar, desafiar a sua velhice e salvar o neto que estava pronto para ser morto, certamente naquela ligação que tinha com ele, naquilo que ele sentia no coração e que o ligava ao filho, ao neto, é a capacidade que o amor tem de nos costurar, é a capacidade que o amor tem de nos colocar numa mesma direção, de olhar juntos para o mesmo objetivo, quantas vezes por causa do amor que você sentia, você foi capaz de olhar para o objetivo do outro e fazer dele o seu também? Quantas vezes em nome do amor você conseguiu experimentar o lado bom da sua doação, daquilo que você não sabe fazer sozinho, mas que quando o outro está do lado, ele lhe motiva fazer também, é o amor minha gente, com suas clarezas, com suas confusões, precisando encontrar dentro de nós um lugar, porque se nós podemos, se o amor pode encontrar dentro de nós este lugar, então ele precisa chegar de um jeito certo, porque se nós vamos vivendo estragados ao longo da vida, é porque o amor nos atinge em seu lado errado, em seu lado confuso. Porque se em algum momento da nossa vida, nós fazemos uma experiência, de vivermos um cativeiro que o outro construiu para nós, nós não estamos em nenhum dos dois lados deste amor, nem no amor a Deus, nem no amor ao outro, a história é muito simples, a história é muito simples, certa vez, uma menina, 17 anos de idade, cheia de vida, apaixonou-se por um rapaz, um rapaz que havia chegado, ninguém sabia de onde, e ele com todo aquele poder de sedução, foi trazendo a menina para a vida dele, a família dela nem sabia o que estava acontecendo, aquela menina estava vivendo aquela experiência fulgaz com aquele menino, seus familiares não sabiam do que estava acontecendo, e ela foi se apaixonando, se apaixonando, e ele em nome do amor foi trazendo ela para o seu mundo. Com muito pouco tempo de relacionamento, aquela menina já tinha todos os vícios que aquele rapaz tinha, viciada em drogas, na cocaína, na maconha, num espaço curto de tempo, tudo aquilo que não prestava, que ele tinha assumido para a vida dele, ele dividiu com ela. A família só foi percebendo que ela foi entristecendo aos poucos, mas não sabia a causa da tristeza, até que num determinado momento tudo veio à tona, descobriram as drogas, descobriram o mundo do mundo que ela estava vivendo, na companhia daquele rapaz que acabou de chegar. Aquele rapaz, em nome desse amor, que ele dizia que sentia por ela, fez com ela, trouxe ao mundo dela, tudo aquilo que era o pior que ele tinha nele. Dividiu com ela aquilo que ele tinha de mais precário, e ela aceitou. E foi vivendo aquele processo de destruição, de autodestruição, até que um dia, ela amanheceu morta, na garagem da sua casa, vítima de overdose. Se você vê o quadro, uma história rápida, que talvez você tenha visto histórias semelhantes na sua vida, na sua casa, nos seus vizinhos. Nós temos aqui, minha gente, um modelo clássico, um jeito comum, que as pessoas hoje têm de se amarem. E eu pergunto, isso é amor? Quando você divide com o outro o que você tem de mais precário, quando você traz para o mundo do outro aquilo que você tem de pior, que você não gostaria de ter para você, isso é amor? E onde é que o não amor a Deus se manifesta nessa história? Já que existem dois pilares, amar a Deus e amar o meu próximo, no momento em que eu não olho para o outro, como algo que merece o meu respeito, como algo que merece a minha reverência. Como objeto que pode ser manuseado. Como alguma coisa, e não como alguém. Minha gente, cada vez mais eu me convenço que quando Deus entra na nossa vida, Ele tem que entrar para mudar o nosso jeito de enxergar. O primeiro lugar a ser convertido é o nosso olhar. É o nosso jeito de olhar para as pessoas. É o nosso jeito de interpretá-las. É o nosso jeito de estar diante delas. Eu vou entrar na sua vida, somente se for para lhe fazer o bem. Se não é melhor que eu fique fora. É melhor que eu não adentre esse território. Se eu não estiver disposto a levar para você o amor que eu tenho a Deus, refletido em mim e em você, então é melhor que eu não entre. Eu não tenho o direito, eu não tenho o direito de adentrar o seu território se não for para agregar valores. Eu não tenho o direito de adentrar a sua vida se não for para torná-la melhor. Caso contrário, é melhor que eu fique fora. Caso contrário, é melhor que eu permaneça de fora. Porque você é um território que merece ser respeitado. O que aconteceu com essa menina é uma consequência do que a palavra não conseguiu realizar. Essa palavra de hoje é comprometedora o tempo todo. Essa palavra de hoje é comprometedora nos mínimos detalhes. Amar a Deus sobre todas as coisas significa você se revestir da responsabilidade de fazer o amor ser concreto no mundo por meio do seu testemunho, por meio do seu gesto, por meio da sua força. Deus acontece no mundo no momento em que eu permito que ele aconteça em mim. Deus acontece no mundo no momento em que você permite que ele aconteça através de você. Os dois pilares do amor que o mundo precisa, o amor ao Deus e o amor ao próximo, ele acontece nessa instância humana, nessa realidade que olha, que vê, que fala, que convida, que janta, que convida para estar junto, que dorme. É nesse momento que nós damos testemunhos daquilo que nós acreditamos? É nesse momento que nós damos testemunho daquilo que nos atingiu um dia? Se eu não sou capaz de respeitar a sacralidade que há em você, então significa que eu não entendi nada do imperativo que essa palavra me traz? E aí nós vamos vivendo nos machucando, nós vamos vivendo criando feridas, nós vamos vivendo cada vez mais para fragilizar ao invés de construir? O amor é o fogo que arde sem se ver, a experiência da sarça, você sabe que é uma das epifanias mais bonitas da Sagrada Escritura? Deus se manifesta numa árvore que está pegando fogo, mas que não se consome, ela não termina, de maneira que o amor é essa fogueira que arde sem que a gente se consuma, porque quanto mais a gente ama, mais pessoa a gente se torna, mais gente a gente vira, o amor não tem o poder de nos destruir, o amor não tem o poder de nos esgotar, eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, eu estou esgotado porque eu amo demais, é o contrário, a gente se esgota é porque ama de menos, pode observar, os nossos cansaços, eles vêm justamente da nossa falta de amor, é quando você não tolera mais o seu marido, a gente só chama de bem, o bem, mas o bem já está longe, só na fala, aquele rapaz não soube, não soube se aproximar dela, a menina infelizmente foi vítima, de alguém que não teve a menor predileção por ela, a Eliana está aqui, não é nenhum segredo, já deu esse testemunho tantas vezes, quantas vezes Eliana, você também viveu na sua carne, no seu coração, os investimentos dos sequestradores de afetos, não é verdade? quantas vezes, nós vivemos o arrombamento, do amor estragado do outro, e a gente vai virando um caco, quando essa palavra não é realidade na vida do outro, minha gente, nós somos prejudicados também, quando o amor de Deus não atinge o outro, atinge diretamente o nosso, nós ficamos fragilizados, todos nós, nós vamos perdendo o vício, nós vamos ficando esgotados, mas a sarça arde, sem que se consuma, o fogo não termina, o fogo não é capaz de destruir, porque ele queima de outra forma, ele queima gerando o próprio fogo, fogo, é um fogo fazendo o outro, e assim vai, não se esgota nunca, no dia em que nós descobrirmos, que a experiência do amor de Deus, está diretamente ligada, a experiência do amor humano, e que o amor a Deus, ele se prova, e se toca o tempo todo, na experiência que nós temos de amar uns aos outros, e que isso não é cansaço, só é prejuízo, isso eu não tenho dúvida, amar o outro, é você levar prejuízo o tempo todo, mas é um prejuízo que vale a pena, sabe porquê que é prejuízo? Quantas vezes você já passou a sua noite em claro, por causa dos seus filhos? Estava lá que a criatura no berço, só chora, faz cocô, grita, não tem nenhum atrativo naquilo, e quando chora de madrugada, aí que o negócio é pior, não é? Não tem, é prejuízo, você perdeu muitas noites de sono, por causa daquela criaturinha, gritando lá no berço, e você fazia com gosto, de vez em quando dava uns tapas assim escondidos, para a gente não ver, mas estava ali, um filho no hospital, é bonito minha gente, o quanto que o amor, ele é capaz de nos levar aos lugares, que outras coisas não nos levam, entrar no hospital, enfrentar a frieza daquele lugar, é só por amor, passar a noite em claro ao lado de alguém, velando pelo sono de alguém, é tão lindo, é o amor, é o amor de verdade, não é a caricatura deste amor, que muitas vezes nós usamos, que nós vemos por aí, e chegamos até a acreditar que é aquilo, por isso eu estava dizendo desde o início, que a primeira coisa que Deus precisa curar dentro de nós, é o que nós sabemos sobre o amor, não, não é muitas vezes, aquilo que nós achamos e enxergamos, não, não é, você vai saber que é amor, é quando já não há motivos para fazer, e mesmo assim a pessoa continua, você vai saber que é amor, é quando você percebe que você se consome, mas que você não está esgotado, que você não termina, que o amor pode ser o tempo todo, você nunca vai dizer que você está cansado de amar o seu filho, eu nunca ouvi uma mãe dizer isso, estou cansado de amar o meu filho padre, meu filho dá trabalho demais, você pode até estar cansada dos muitos problemas que ele lhe dá, mas você não está cansado de amar, porque o amor de verdade aconteceu, e ele lhe fez compreender o que ele é, o lamentável minha gente, é quando a gente não chega a saber quem ele é, e a gente fica vagando pelo mundo procurando, o que é o amor, onde vai dar, qual é o caminho que me leva a ter ele, e cada vez mais você percebe, que as pessoas estão desesperadas atrás dele, vai para a balada você vê, se tivesse aquele pescoço que gira, sem o corpo sair do lugar, não é? Pescoço de, como é que chama aquilo? Coruja que olha assim, não é? Dá aquela girada, olha o espaço todo e percebe, as baladas, elas são, locais públicos de procura pelo amor, mas qual é o amor que se encontra num lugar desse? Claro, você pode até encontrar o amor da sua vida lá, muito pouco provável, mas é possível que encontre, as micaretas, você já viu aquele povo atrás do tri elétrico? Vai assim ó, não tem nem como andar, vejam aqui, vejam ali, hepatite B aqui, hepatite C ali, herpes, e vai, vai pegando tudo que pode, quando você percebe, que a busca pelo amor está desenfreada, as pessoas estão carentes, eu olho para essa moçada gente, eu olho para muitas vezes, para o meu próprio comportamento, está todo mundo querendo saber, o que é o amor, está todo mundo precisando ser curado, porque você pode observar, quantos jovens, quantas jovens estão machucados pelos afetos hoje, quanta gente hoje está sofrida, por ter sido amado de um jeito errado, por ter sido machucado, por ter sido usado, quanta gente hoje está trazendo as marcas de um amor que foi estragado, come uma comida estragada hoje, para você ver, você vai ter todas as reações, mas quando alguém nos ama com o amor estragado, o que é que acontece? é a longo prazo, é a longo prazo, quando você começa a receber aquele amor estragado, todos os dias, e você vai se acostumando a ele, é como você acostumar-se a comer uma comida podre, que um dia vai manifestar, na qualidade do seu organismo, vai matando ele aos poucos, vai criando, um problema sério para o futuro, um dia é que vai parar o amor, o desaforo que você recebeu, um dia você estava lá, recebeu um desaforo, e onde é que foi parar aquilo? um dia você foi traído, o que é que você fez com a traição daquele dia? um dia alguém mentiu para você, magoou profundamente o seu coração, o que é que você fez com aquilo? onde é que você guardou? como é que aquilo repercutiu dentro de você? onde foi parar aquela experiência ruim, que um dia aconteceu, que você não teve como evitar? está aí dentro, está aqui dentro, e muitas vezes, provocando um comportamento hoje, muitas vezes, provocando um jeito de ser hoje, porque é impossível você passar pela vida, sem que você traga com você, os frutos daquilo que você viveu, a experiência que um dia foi concreta em você, a traição que você viveu lá no seu passado, onde é que você guardou tudo isso? onde foi guardado? como é que isso hoje está dentro de você? fez a digestão? ou não? minha gente, e aqui eu volto ao início do texto, quando eu digo que amo a Deus, quando digo que amo a Deus, eu estou dizendo também, no avesso dessa frase, que eu amo a mim também, guarde isso com você, nenhuma pessoa pode amar a Deus, se não se ama, nenhuma pessoa será capaz, de viver uma experiência de amor com Deus, se ela não for capaz de se amar também, o amor a Deus, ele repercute aqui dentro, o respeito que eu tenho a Deus, ele é demonstrado aos outros, é no respeito que eu tenho por mim mesmo, o verdadeiro crente, o verdadeiro fiel, o verdadeiro temente a Deus, é aquele que se respeita, como território santo o tempo todo, caso contrário, não ama a Deus coisa nenhuma, porque o amor a Deus, ele passa, o tempo todo, pela experiência do cuidado, que eu tenho com a minha vida, o amor que eu tenho a Deus, passa o tempo todo, pelo cuidado que eu tenho, com a minha vida, com a minha história, é aí, que o amor de Deus, é testemunhado, que o amor a Ele, é testemunhado, e aí está, o exercício de todos os dias, você viver o seu processo, de purificar, aquilo que foi estragado, e que foi julgado em você, porque quem se ama, não vai dormir, com o lixo que recebeu, você já conseguiu alguma vez, se você retira da geladeira, por exemplo, um queijo estragado, é possível dormir, sem que antes, você dê um jeito naquilo, o cheiro, o cheiro não, como é que chama isso, o fedor, ele vai tomar conta, da sua casa inteira, e ali, se você não toma uma providência, nem você aguenta, nem as pessoas, que estão dentro da sua casa, vão aguentar, ficar dentro daquele ambiente, minha gente, amor estragado, faz a mesma coisa com a gente, a gente começa a ficar, insuportável, a gente não vai dar conta, de ficar no mesmo lugar, curar os afetos, e as emoções, é a gente começar, a expulsar de dentro de nós, os queijos estragados, tudo aquilo que ao longo da vida, a gente foi permitindo, que fosse ficando dentro de nós, é a gente julgar para fora, o resto que o outro, largou em nós, é aquele ajuste, que você precisa fazer, é aquela devolução necessária, leva que isso é seu, esse lixo não é meu, o meu, eu cuido, o seu, você leva, Deus trabalha em nós, é no momento em que nós, começamos ter coragem, de julgar para fora, todos os lixos, que ao longo da nossa vida, nos foram entregues, eu não sou coletor de lixo não, e não acredito, que você queira ser, é aquela história, do terreno baldio, um terreno baldio, ele se torna, um território insuportável, porque todo mundo passa, e joga o seu lixo, morar ao lado, de um território baldio, é terrível, estou errado, é terrível, terreno baldio, vai juntar bichos, terreno baldio, vai juntar ratos, baratas, coisas desagradáveis, mas ele é baldio, porque alguém um dia, permitiu, que o primeiro lixo, fosse julgado, e depois a gente vai vendo, e nós vamos julgando, vamos julgando, vamos julgando, vamos julgando, e daqui a pouco, aquele terreno está insuportável, o nosso coração, corre o risco, de acontecer a mesma coisa, quando nós nos desprendemos, dessa certeza, de que Deus nos ama, de que Deus nos quer cuidados, Deus nos quer cuidados, e que você precisa fazer, a sua higiene, mental, afetiva, todos os dias, da sua vida, que quando você ouvir, essa expressão, amar a Deus, sobre todas as coisas, que você imediatamente, pense na responsabilidade, de amar a você, e ao outro, que está do seu lado, para que você, possa purificar, o que precisa ser purificado, e estando purificado, estando consciente, daquilo que você precisa, fazer por você mesmo, você de alguma forma, atinge ao outro, que precisa também, e aí, quem sabe, nós vamos começar, a lidar com o amor, de uma forma diferente, não tão teóricos, você redescobrir, o amor, por você mesmo, você redescobrir, a graça, de se apaixonar, por você de novo, quanto que você se ama? Quanto você se ama? O que você ainda espera de você? Como é que você ainda se cuida? O que você faz por você mesmo? Porque essas perguntas todas, você poderia fazer diferente, quanto você ama a Deus? O que você faz por Ele? Quanto do seu tempo você dedica? a Ele? E por incrível que pareça, sem ser herético, a mesma resposta das primeiras perguntas, vale para a segunda. O tempo que você dedica a você, se é feito na honestidade, do crescimento que você precisa alcançar, você pode ter certeza, que este tempo, é o tempo que você também dedica a Deus, porque dedicar-se a Deus, não é outra coisa, senão dedicar-se a você mesmo, porque a obra que Deus quer ver edificada, é você, porque a obra que Deus quer restaurada, é você, a obra que Deus quer glorificada, é você, a obra que Deus quer iluminada, é você, a obra que Deus quer livre, é você, o amor a Deus, tem ressonância direta, naquilo que você é capaz de amar em você mesmo, e se você ama, se você é capaz de viver, este respeito por você mesmo, você pode ter certeza, que o amor aos que estão do seu lado, será natural, ah padre, mas isso é difícil demais, ninguém prometeu que seria fácil, se você quer moleza, meu filho, vai sopar sorvete de creme, é, aquele bolinho de chocolate, ainda que tem um caldinho dentro, quer moleza, vai jogar na, como é que chama aquilo, na cena, acumulada, quer moleza, não é moleza que você precisa não, é desafio, ah, eu vou lá para esse acampamento, que eu estou precisando, que Deus cura meu coração, prepara para o sofrimento, viu, ah, eu estou precisando de resolver meus relacionamentos, prepara para a agonia, viu, de olhar nos olhos, de colocar as coisas na frente, cartas na mesa, a partir de hoje vai ser assim, a partir de hoje vai ser assado, porque tudo aquilo, que nós rezarmos neste lugar, para que os nossos corações serão atingidos, você pode ter certeza, que vai depender do seu gesto concreto, um coração estará restaurado, a medida em que a nossa iniciativa for tomada, os nossos afetos serão curados, a medida em que nós tivermos coragem, de olhar nos olhos daqueles que nos escravizam e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, se quiser ficar ao meu lado, respeite o Deus que está em mim, se quiser continuar comigo, respeite o amor que antes me amou, se quiser entrar na minha vida, retira a sandália dos seus pés, porque esse solo é santo, o amor que eu tenho a Deus, Deus me faz ter a coragem de dizer isso, meu caro, o amor que eu tenho ao meu Deus, me faz ter amor a mim também, o meu Deus não é um Deus egoísta, que quer ser adorado, ser glorificado, lá nas alturas, não, Ele quer ser adorado e glorificado, na minha qualidade de vida, na qualidade dos afetos que eu tenho, do amor que eu dou, do amor que eu recebo, chega de gente mole, querendo adorar, 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 mas sem querer a mudança de vida, que Deus quer realizar, não haverá a possibilidade, de sermos santos, se nós não enfiarmos a mão, na terra da nossa história, e retirarmos tudo aquilo, que está nos impedindo, de continuar, não haverá céu, se nós não vivermos, a dureza do chão, Deus quer nos curar sim, mas Ele tem que mexer nessas histórias, que nós estamos aí, muitas vezes trazendo dentro de nós, sem coragem de olhar para elas, histórias do passado, que nos deprimem hoje, quanta gente deprimida hoje, minha gente, sem razão para viver, mas o que está deprimindo, não é agora, é o lixo que ela não soube reciclar, é o lixo que ela não soube jogar fora, de dez anos atrás, que está carregando até o dia de hoje, a falta de sorriso hoje, muitas vezes está ligada, a uma incapacidade no passado, de jogar para fora, aquilo que deveria ter se julgado fora, é como apanhar uma primeira vez, e não dizer, o silêncio da vítima, autoriza o agressor, a continuar batendo, no primeiro gesto de violência, contra nós, o amor que nós temos a Deus, tem que nos dar coragem, para dizer, não, aqui não, se você está acostumado, a tratar assim os outros, aqui não, eu sou território santo, sou território santo, porque a primeira realidade, que nós precisamos tomar posse, é esta, o que é o amor, como é que nós podemos entender o amor, como é que nós podemos entender, os dois pilares do Evangelho de hoje, o amor a Deus, e o amor ao próximo, o amor a Deus, e o amor ao próximo, só é possível, se aquele que está no meio, sustenta o amor por ele mesmo, o respeito por ele mesmo, se é conhecedor da dignidade que possui, do valor que lhe é atribuído, amor a Deus, amor ao próximo, mas o equilíbrio está aqui, em mim, no amor que eu tenho a mim mesmo, caso contrário, é conversa fiada, não aplicada, caso contrário, nós não chegamos a lugar nenhum, então, se você quer de fato, entrar neste rincão, e você que está em casa, quiser neste final de semana, viver a graça, de ter os seus afetos, e as suas emoções, curados, tenha coragem então, de posicionar-se no meio, destes dois amores, o amor a Deus, o amor ao meu próximo, e saber, que neste meio, você está posicionado, e é aí que Deus quer atingir, o alvo que Deus tem, para este acampamento, não é, o amor que você tem a ele, nem é o amor que você tem ao seu próximo, é mais profundo, é o amor que você tem a você mesmo, porque o amor que nós temos a nós mesmos, é determinante, para que nós sabamos reconhecer, a sacralidade do outro, e a sacralidade de Deus, o respeito que eu tenho a mim, me dá coragem, de olhar para o outro, com um pouco mais de respeito, a gênese, da nossa incapacidade de amar, é que é a gênese do nosso ateísmo, a gênese da nossa incapacidade de amar o outro, está na nossa incapacidade de amar a nós mesmos, porque a gente finge, vai fingindo, vai fingindo, vai fingindo, e daqui a pouco, nós nos transformamos naquilo que fingimos, não, o alvo deste acampamento, é você, é aí que Deus quer trabalhar, converter o seu coração, a conversão, consiste em nós fazermos o movimento contrário, é você voltar a gostar de você, é você voltar a ter alguma predileção por você, minha gente, eu estou convencido, que os vícios, os vícios são declarações, de falta de amor, não é possível que uma pessoa que se ame, possa se drogar, não é possível que uma pessoa que esteja na posse do seu afeto, na inteireza da sua condição, seja capaz de injetar uma substância, que ela sabe que vai prejudicar, que vai destruir os seus neurônios, que vai destruir a sua saúde, que vai destruir o seu fígado, é possível você acreditar, que alguém que se ame, jogue para dentro de si, uma substância letal, a gênese do desamor está aí, na incapacidade que a pessoa tem de reconhecer, o quanto ela é preciosa, tudo mais estará organizado, se a gente conseguir colocar essa primeira peça no lugar, quem sou eu nessa história, como é que eu me posiciono, entre a necessidade de amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao meu próximo, como a mim mesmo, mas e o a mim mesmo, já aconteceu? Porque no momento em que Jesus fala, que é preciso amar o próximo, como a si mesmo, Ele já está achando que você se ama, Jesus está supondo, que nós já somos capazes de nos amar, Jesus já está acreditando, que nós já atingimos, este primeiro momento do amor, mas é aí que entra a grande questão, se a gente ainda não se ama, nós não seremos capazes, de viver essas duas realidades, e como é que nós percebemos, que a gente não se ama, quando nós identificamos, no nosso jeito de viver e de ser, comportamentos que denunciam, que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas, e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir, com os lixos todos os dias, e que nós fizemos do nosso coração, um terreno baldio, onde todo o lixo do mundo, foi depositado, aí a gente foi ficando com aquela cara, de quem não quer mais nada, deputado federal, final de sessão, tem gente que já está com essa cara, desde quando nasceu, ou então de bulldog, o bulldog é ótimo, você já viu um bulldog feliz, já viu um bulldog bravo, é a mesma cara, nas duas situações, é aquela pessoa, que já desanimou, é aquela pessoa, que não vai aluir nenhuma palha, para mudar a situação, mas nós não queremos ser assim, o amor de Deus, que nos move, quer nos colocar nessa primeira parte, olha que tamanho do mandamento, amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como, a si mesmo, a primeira noite, é só no, a si mesmo, eu não quero saber, o quanto que você ama a Deus, eu não quero saber, o quanto você ama o seu próximo, eu quero saber, o quanto você ama, a si mesmo, eu quero saber, o quanto você ainda se respeita, eu quero saber, e isso me interessa muito, é saber, se você ainda é capaz, de fazer projetos, para a sua vida, acreditando no potencial, que tem aí dentro, a menina da história, que eu contei, ela se perdeu, nesse si mesmo, ela não se amou, e porque ela não se amou, ela permitiu, que o outro a destruísse, e porque ela não se amou, ela não soube pedir socorro, e porque ela não se amou, ela amanheceu morta, na garagem da sua casa, essa pequena parte, a pequena parte, do mandamento, é o desafio, é muito fácil, você, mexer na vida do outro, a coisa mais fácil, que tem, as vezes, quando a gente vai, para algum encontro, você fica escutando, o pregador, fala, meu Deus, mas a comadre Geraldo, tinha que estar aqui, gente, mas é, tudo que a comadre Geraldo, precisava ouvir, gente, não é, ainda bate não, está vendo, acho que é você, que está falando, aí vem a comadre Geraldo, Benedita, não é, todo mundo, não, eu não quero saber, no que seu vizinho, precisa da minha palavra, não, não, e nem você, que está em casa, viu, ligando para sua comadre, para ela assistir, padre Fábio, está falando, tudo que vocês precisam ver, não, eu não estou, nem um pouquinho, preocupado, com aquilo, que você, do outro, não, eu não quero saber, o quanto que você reza, eu não quero saber, o quanto você vai a missa, isso não me importa hoje, o amor a Deus, nós vamos falar, em outro momento, a primeira noite, desse acampamento, não é nem para a primeira, nem para a segunda, questão, é o do meiozinho, é o que pode passar, desapercebido, porque as vezes, nós achamos, que o mandamento, ele será bem cumprido, se a gente amar a Deus, e a outro, e você? Porque a qualidade, desses dois amores, depende desse tanto, que você se cultiva, ah não padre, me deixa sossegado, estou aqui, fazendo a minha caridade, faça caridade, faça caridade, por você primeiro, o primeiro, a necessitado, de caridade, nessa vida, é você, sou eu, é o momento, em que a gente, olha para a gente mesmo, é o momento, em que a gente, se recolhe, é o momento, em que a gente, se cuida, é o momento, em que a gente, se ama, porque é ali, que Deus está agindo, na capacidade, que ele tem, de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer, e aí, o seu próximo, será beneficiado, com um ser humano, que está sendo, trabalhado aos poucos, pela força do amor, que Deus manifesta em você, e a família, toda agradece, depois que você se ama, toda, e os seus amigos, vão agradecer, porque você se ama, e os seus vizinhos, vão agradecer, porque você se ama, e o céu estará em festa, porque você se ama, porque onde existir, um ser humano realizado, nele, Deus estará revelado, olhe para um ser humano, e você pode dizer, ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui, quantas vezes, minha gente, quantas vezes, você experimentou, no seu coração, a desolação, e você não foi capaz, de amar ninguém, é impressionante, o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor, que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita, para olhar com inteligência, para Deus, e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo, por você mesmo, lhe torna uma pessoa ateia, o quanto que o seu desprezo, por você mesmo, lhe torna intragável, com o outro, vá conviver, com uma pessoa, que não se gosta, para você ver, o que que é? Vá conviver, com uma pessoa, que se despreza, o tempo todo, para você ver, como é? Vá conviver, aí você fala, eu já estou convivendo, padre, então age, nós precisamos, nos converter, para isso, nós precisamos descobrir, da alegria, a satisfação, que há, em a gente ser, o que a gente é, mesmo com os defeitos, que a gente tem, é maravilhoso, a gente olhar, para a gente mesmo, e pensar, meu Deus, quantas coisas, hoje eu tenho, quantas coisas, maravilhosas, hoje pode acontecer, na minha vida, e eu não tenho, o direito, de negligenciar isso, é Deus, que olha para mim, para você hoje, mira, porque Deus mira, é muita gente, mas Ele mira, a minha conversa, é com você, é você, que eu quero, é você, pronto, é você mesmo, e sabe, o que eu quero, fazer na sua vida, que você se ame, para que depois, as outras, duas formas, de amor, sejam naturais, em você, senão, você vai ter que ficar, fazendo esforço demais, e não precisa, quando o amor, nos atinge, tudo fica mais leve, dá trabalho, dá, leva prejuízo, leva, mas você leva feliz, porque você vai, experimentar a graça, de dar ao outro, aquilo que você dá, a você mesmo, se você é capaz, de ser misericordioso, com você, você vai ser capaz, de ser misericordioso, com o outro também, se você é capaz, de se dar, uma nova oportunidade, você será capaz, de dar uma nova oportunidade, ao outro também, se você é capaz, de se ver, com um pouquinho mais, de honestidade, você será capaz, de ver o outro, com mais honestidade também, e se você, ainda acredita, que você, ainda não chegou ao fim, você vai continuar, olhando para os outros, imaginando, que há muita coisa, que ele ainda pode conquistar, hoje, sempre, sempre, peça, peça a Deus agora, eu não sei, o quanto você, tem se desprezado, nessa vida, eu não sei, o quanto a vida, tem sido dura, eu não sei, a quantidade de amor, que você, dedica a você mesmo, não sei, mas uma certeza, eu tenho, Deus precisa multiplicar, isso dentro de nós, Amar-te mais, que a mim mesmo, Amar-te mais, e tudo que há aqui, Amar-te mais, Amar-te mais, que aos mais queridos, Amar-te, por ti, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, Amar-te mais, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, Amar-te, 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 e dar a vida só por ti, só que agora, tem um detalhe, você vai cantar, tudo isso que a gente está cantando, pensando que, amar a Deus, é o mesmo que, amar a você, que o amor a Deus, não é um amor infértil, não, o que faz o coração de Deus feliz, é ele ver um povo que se ama, porque um povo que se ama, não precisa ser vigiado, um povo que se ama, não precisa ser vigiado, um povo que se ama, é um povo que se cuida, é um povo que conhece os limites, é um povo que sabe, até onde pode ir, por isso que, amar a Deus, acima de todas as coisas, só é possível, no momento em que, nós nos respeitamos, acima de todas as coisas, e que a conjugação, deste verbo, já consiste em saber, que no amor a Deus, e o amor ao próximo, nós estamos nos amando, o tempo todo, que você está, se resgatando, o tempo todo, que você não está, aceitando a destruição, como condição, que você não está, aceitando, aquela comida, em fé, aquele lugar ruim, aquele lugar infértil, não, você não está, aceitando a condenação, porque não foi para a condenação, que Deus lhe fez, dizer que se ama a Deus, acima de todas as coisas, é você bater no peito, e dizer, eu ainda acredito, no que Deus pode em mim, e hoje, a cura, que Deus começa, a realizar em nós, é organizando isso, volte a gostar de você, volte a se amar, canta comigo, Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo o que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, Amar-te e dar a vida só por ti, solta a voz, canta comigo, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só para te amar, Amar-te 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 E dar a vida só por ti Coloque a mão no seu coração O que hoje nós queremos colocar no altar do Senhor É toda a nossa história de vida Tenha coragem de oferecer hoje ao Senhor Tudo aquilo que você já sabe sobre você Tenha coragem de hoje colocar no altar do Senhor Para ser transformado junto com o pão e o vinho Todos aqueles seus afetos Tudo aquilo que foi contrário a você mesmo Todo o seu sentimento de rejeição Todas as realidades que fragilizaram o seu amor a você mesmo Não tenha medo Recorde-se daquele momento em que você sentiu-se Terrivelmente traído, machucado Recorde-se daquele momento em que a pessoa Lhe desrespeitou profundamente Naquilo que ela lhe disse Naquilo que ela lhe falou Naquele jeito como ela lhe olhou Naquele gesto Naquele gesto Coloque a mão no seu coração e sinta Que esse afeto está aí dentro Que aquela palavra se transformou em afeto Que você guarda Que virou uma forma de desprezo por você mesmo Que virou uma forma de Como se você estivesse se recusando Tenha capacidade de pedir ao Senhor hoje Entregue a Ele todo esse sentimento contrário a você mesmo Sim Senhor, coloco nas tuas mãos Senhor Tudo aquilo que ao longo da minha história Se transformou Em lembrança ruim Em sentimento de depressão, de tristeza De vazio Coloca no altar do Senhor Todos os sentimentos que lhe atrapalham A acreditar em você mesmo A amar aquilo que você é Todo o sentimento que lhe impede De voltar a acreditar Naquilo que Deus pode em você Coloque no altar do Senhor Todo o desprezo Por você mesmo Todos os lixos Que você resolveu guardar ao longo da sua vida Todos os traumas Todas as realidades que lhe fizeram sofrer Todas as palavras cruéis e duras Que um dia você ouviu Passa o gesto como se você estivesse arrancando isso de você agora Como se você estivesse arrancando do seu coração Estão entregando a Jesus Cuida de mim Senhor Cuida de mim Senhor Cuida de mim Senhor Cuida de nós Senhor Com minhas forças Com minhas forças De todo o coração, viver em eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Fica de pé comigo, com minhas forças, estenda os braços na direção do altar. De todo o coração, viver em eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amém. Amém.